Sejam bem-vindos a Cabela do Morcego, meu nome é Fábio Domingão e é o momento de você se atualizar com as notícias do universo do morcego. O Batgiros está aqui para realmente te informar. Quadrinhos, filmes, animação, várias coisas sobre o Batman. Antes de começar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo, suba no YouTube de meu Deus e se inscreva se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego de segunda a segunda, duas vezes por dia. Fica a dica. Vamos começar falando sobre o filme da Batgirl, cancelado pela Warner Bros. Discovery, tendo em vista que tem rolado algumas imagens de bastidores, filmagens que tem rolado pela produção, pela atriz Leslie Grace, que mostra em alguns momentos a nossa personagem principal tendo altos momentos intensos. Tem ela pulando em uma árvore de Natal e ao mesmo tempo fazendo outros momentos de combate. Um filme que ia se passar inclusive no Natal de Gotham City, por isso que as expectativas eram que o filme fosse lançado em dezembro de algum ano. Era para ser no final desse ano inclusive o lançamento, o primeiro momento de lançamento. Mas agora ninguém quer saber mais, então não temos mais perspectiva de ver este filme, infelizmente. Mas está lá então, há uns pouquinhos, vai sendo algumas coisas envolvendo o que poderíamos ter visto. E foram reveladas as novas imagens da terceira temporada de Pennyworth, a série do Alfred, que inclusive hoje tem o subtítulo A Origem do Mordomo do Batman. Nas imagens nós vemos aí então o nosso protagonista participando de alguns momentos mais intensos de guerra. É uma série aí que se foca em mostrar o Alfred realmente sujando suas mãos. Lembrando que a terceira temporada tem estreia em outubro na HBO Max. As duas primeiras temporadas você encontra inclusive na HBO, fica a dica aí. Está empolgado para a terceira temporada do Alfred? Parece que talvez tenha aí uma espécie de referência ao V de Vingança, a obra do Alan Moore e do David Lloyd. Pelo menos a máscara do V já apareceu, estou curioso para saber como é que vai ser toda esta brincadeira. E o Todd McFarlane revelou nas redes sociais ele artefinalizando uma capa do crossover Batman Spawn, que está programado para dezembro deste ano. Ele tem feito todo esse trabalho aí depois então dos desenhos do Greg Capullo. Saíram algumas imagens novas também, na verdade um desenho novo aí mostrando mais um pouquinho do que a gente pode ver então deste encontro. Por enquanto a gente não sabe exatamente como é que vai ser a história, só sabemos aí que o Batman vai cruzar o caminho do Spawn e a galera vai cair na porrada e depois vai se unir para enfrentar alguém qualquer aí, né. Seguindo aquela trama básica do que são os crossovers aí de super-heróis. Mas eu confio que vai ser massa velho, vai ser divertido nesse aspecto, eu espero muito. E novas imagens também foram reveladas de The Wriller Year One, quadrinho que se passa no universo do filme The Batman, que traz a origem do Charada. O Steven Subb, que é o desenhista, continua revelando algumas imagens de bastidores ali, né, imagens dele produzindo o quadrinho. E foi revelado aí a capa variante do Jim Lee, o Jim Lee sempre fazendo aí capas variantes para todos os quadrinhos possíveis, né. Ele que é um dos cabeças da DC, então não podia faltar ele desenhando esse momento importante. O quadrinho também sai em outubro agora, então daqui a pouco a gente vai poder ter um pouquinho mais de informações envolvendo o Charada aí do Paul Dano. O quadrinho que é escrito pelo ator também. Eu estou empolgado por esse trabalho, todos para ser um bom trabalho aí do Dano e do Steven Subb, que não decepcione. Mas de qualquer maneira é uma minissérie em seis partes, vamos acompanhando toda essa tatuada. Falando em outra minissérie que se passa em um universo de filme, nós temos aí o prequel The Flash, The Vested Man Alive, que se passa antes do filme The Flash. Foi revelada a capa da segunda edição. A primeira edição já saiu, já conversei com vocês, já fiz resenha e resumo completo aqui no canal deste trabalho. Dá uma olhadinha no card que vai aparecer aqui em cima. Mas aí nós temos a capa da segunda edição, tanto quanto enigmática. O que será que está acontecendo ali com o Flash? Ele está sendo dominado por alguma gosma, algum vilão? Qual é o problema ali? De qualquer maneira, dia 11 de outubro nós vamos conferir aí o que está acontecendo então com o nosso velocista Escarlate. E ver mais um pouquinho do DCU nas páginas desse quadrinho. E essa semana foi revelado os indicados ao prêmio HQ Mix aqui no Brasil. E o Batman está concorrendo em duas categorias. Olha aí seus quadrinhos aqui, também fazendo parte das premiações brasileiras. Nós temos então o Batman O Mundo de Carlos Estefan, Pedro Mauro e Fábio Marques concorrendo ali na publicação Mix. E ao mesmo tempo nós temos aí o Batman Três Coringas concorrendo em melhor publicação em minissérie. Trabalho do Jeff Jones com os desenhos do Jason Faber. Batman O Mundo eu até acho interessante e faz sentido porque nós temos ali brasileiros fazendo esse quadrinho. Agora o Batman Três Coringas, achei que eu olhava, não precisava. Talvez seja pelo desenho do Jason Faber. O trabalho ali da história também do Jeff Jones não é tão ruim assim. O enredo que é uma porcaria, mas vamos lá né, vamos ver. Trouxe aí para que Batman O Mundo ganha então tendo em vista o trabalho dos brasileiros. E daqui a pouco nós teremos o lançamento também de Gotham Knights, jogo que sai no dia 21 de outubro. E alguns pôsteres foram revelados aí mostrando os vilões como Arlequina, o Sr. Frio e o Cara de Barro. É claro que a Corte das Corujas são um grupo de vilões que mais chamará atenção, mas ainda assim nós teremos outros vilões ali azucrinando a vida dos cavaleiros de Gotham. Também foi revelado um trailer do quadrinho prequel deste jogo, que é o Gotham Knights Gilded City, que terá aí o roteiro de Ivan Narcise e os desenhos do brasileiro Abel. No trailer os quadrinistas falam um pouquinho do que a gente pode ver do quadrinho, que vai se focar não só no Batman, a sua última missão, mas também no misterioso vigilante do passado de Gotham City enfrentando a Corte das Corujas. Minissérie S que vai ser simultaneamente no Brasil, meus amigos, fica a dica então. Lembrando que Gotham Knights já está em pré-venda física aqui no Brasil. Está um pouco caro aí, né? Pouco não, está caro o valor da mídia física aqui em terras brasileiras, mas de qualquer maneira deixarei aqui na descrição a pré-venda caso você tenha interesse. Mas estou empolgado com os quadrinhos, estou empolgado para ler este trabalho ao mesmo tempo ou estou empolgado para jogar Gotham Knights, por incrível que pareça, eu torço para ser um jogo divertido, simples assim. Saindo de Gotham Knights no jogo, nós vamos para Gotham Knights da CW, porque a série está de evento em polpa com as filmagens da primeira temporada. Conforme tem sido revelado aí pela escritora Natalie Abrams, que trabalha então com os episódios de Gotham Knights, eles já estão filmando o terceiro episódio da primeira temporada. Nessa série também temos aí o Batman morrendo e seu filho adotivo, que não é nem o Robin, tendo que assumir aí a patota toda para tentar livrar o seu nome, pois ele está sendo acusado de matar o seu próprio pai. Série que mistura o universo do morcego com o Riverdale, sendo que 5% o universo do morcego e 95% o Riverdale. Enfim, esperamos pelo melhor, mas confesso que não estou confiante, mas sucesso para a equipe, não desejo mal a ninguém. Vamos que vamos. Antes de continuar, deixa eu ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Até o dia 30 está valendo o cupom LIVROS20 na Amazon, dando 20% de desconto e uma listagem específica, que estará então no comentário fixado. Dá uma olhadinha que tem Batman ali, tem a Maldição do Cavaleiro Branco, tem Batman Impostor, vale muito a pena essas leituras. Entre também nos grupos de desconto do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, pois todo dia divulgo lá alguns descontinhos para você dar uma boa economizada. Show de bola? Se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado e todos os links aí, seja das lojas e também dos grupos de desconto, estão na descrição. Muito obrigado. E a DC tem divulgado bastante trailers envolvendo seus quadrinhos. Também foi divulgado o trailer de Batman e Coringa, Deadly Duel, trabalho do Mark Silvestre que se passa no seu DC Black Label, ou seja, fora da continuidade. O Mark Silvestre aparece falando ali então sobre todo o trabalho e sobre ele unindo o Homem-Morcego com o seu maior inimigo para enfrentar algumas forças do mal dentro da cidade. Não sou muito fã desses quadrinhos que colocam o Batman e o Coringa juntos, mas como é algo fora de continuidade, estou pagando para ver e quero saber se realmente vai ser bom. Então, daqui a pouco teremos o lançamento e vamos ver como é que vai ser toda a toada deste trabalho. Pelo menos os desenhos eu acho que vão ser competentes, eu gosto do trabalho do Mark Silvestre. Mas está lá, muita coisa de quadrinhos saindo, DC de vento em popa. E tempos atrás estava sendo ventilado nas redes sociais um possível crossover de séries como Titãs, Stargirl e Patrulha do Destino. E uma imagem, uma foto acabou aí confirmando este crossover. Na imagem revelada nós vemos então a atriz Brack Bessinger, Ryan Potter e o Jeff Jones, que é produtor das séries Showrunner, divulgando que realmente nós teremos o encontro das três séries. Como é que vai rolar esse crossover? Por que vai acontecer? Não sabemos de nada, só que parece que vai acontecer mesmo. Eu quero saber como é que vão fazer essa brincadeira toda, porque são séries de universos diferentes, tal qual foi revelada na crise das distintas terras. A Stargirl fica na Terra 2 e Patrulha do Destino e ao mesmo tempo Titãs ficam em terras diferentes. Por mais que às vezes dizem que Titãs e Patrulha do Destino voltaram a ficar em terras semelhantes. Enfim, é uma confusão do tamanho do mundo. Mas estou pagando para ver como é que vai ser essa brincadeira toda ainda. Quero ver a Stargirl vendo lá a galera dos Titãs matando todo mundo e ficando espantado. Meu Deus, vocês matam todo mundo aqui, torturam? Negócio diferente, hein? E a galera da Patrulha do Destino pirando fortemente. Torço para ver ali o Ciborgue e o Mutano juntos, né? Finalmente em live action. Vai ser bacana esse trabalho. Lembrando que a terceira temporada de Stargirl já está rolando na HBO Max. A quarta temporada de Titãs chega em novembro. E a quarta temporada de Patrulha do Destino chega em dezembro também. Muita coisa boa, hein? E foi divulgada a capa variante de Batman Be One The White Knight nº 7. Feita pelo Clayman. Capa variante, então, dessa minissérie lá. Escrita pelo Sean Murphy. Desenada também aí pelo rapaz. Trabalho que volta essa semana. A minissérie volta aí com seu lançamento esta semana. E o Sean Murphy já mandou avisar que a última edição vai dar uma atrasada. Teve muito trabalho aí. Muita coisa para fazer. Então ele vai adiar em um mês o lançamento da última edição. Cavaleiro Branco tem sido uma das realidades alternativas que a galera mais curte ver aí do universo do morcego. Essas aventuras do Batman no futuro têm sido interessantes em alguns aspectos. Eu acho que ela está meio truncadinha em alguns momentos para explicar todo o passado, presente e futuro. Mas vamos ver aí até o final como é que vai ser toda essa brincadeira. Realmente é uma realidade alternativa interessante. E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes. Detective Comics 1064 com o roteiro de Simon Spurr, Ham V e desenhos de Rafael Buquerque e Danny. DC vs. Vampiros número 9 com o roteiro de James Thunder Ford, Matt Rosenberg e desenhos de Otto Schmitt. Batman Beyond the White Knight número 5 com o roteiro de desenhos de Sean Murphy. Harley Quinn número 22 com o roteiro de Stephanie Phillips e desenhos de Mattel Lolly. Tim Drake Robin número 1 com o roteiro de Megan Fitzmartin e desenhos de Riley Brosnan. Batman Fortress número 5 com o roteiro de Gary Rita e desenhos de Derek Robertson. Young Justice Targets número 3 com o roteiro de Greg Weisman e desenhos de Chris Jones. DC Mac número 3 com o roteiro de Kenny Porter e desenhos de Baldemar Rivas. Justice League vs. The Legion of the Superheroes número 6 com o roteiro de Brian Michael Bendis e desenhos de Scott Godless. E para fechar, Batman The Audio Adventures com o roteiro de Dennis McNicholas e desenhos de J-Bone e Anthony Marques. Esse foi mais um bate-giro de notícias, me traga seus comentários aqui embaixo. Bem como aproveita e veja os outros vídeos que eu postei essa semana. Como por exemplo, a revolta dos fãs com o trailer do Adão Negro. Tem também resenha de Batman fim de jogo e Ritma número 2, ambos da editora Panini. E também dá uma olhadinha no vídeo aí de todos os trajes cronológicos do Batman, a evolução aí deste item importante do universo morcego. Ficou bem legal esse vídeo. Deixa também um emoji de morcego para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não indicar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.